Nossa autoridade do Brasil precisa olhar mais o meu porriano nome, porque porriano nome é só o número um, porriano nome é reconhecido do Brasil e fora. Então, precisamos autoridade, autoridade de deputado, autoridade de senador, autoridade ministro que cuida meio ambiente, ministério da defesa, ministério que cuida meio ambiente. Então, nós, eu preciso, após vocês pressionar o chefe do caribeiro, o chefe do caribeiro também nunca foi preso. O que pode dar na cadeia, quem está errado, quem está fazendo muito ruim para o povo indígena, o povo indígena brasileiro, que é o chefe do caribeiro, o que pode dar na cadeia, para eles aprenderem, respeitar, está voltando, está voltando isso. Matou o índio, então, a policial que pega e pode dar na cadeia, esse que eu preciso. Esse aqui é o papel do policial. Não é para pegar o caribeiro que está estragando a nossa terra mãe, não é para levar para a casa dele, não. Depois ele volta, depois ele volta para continuar derrubar, continuar sujando a água. Quatro Yanomami, máquina tem força, máquina destrói tudo. Dois caribeiros trabalhando e usando a máquina, máquina estraga tudo. Rasca, derruba a floresta, bota veneno, tendo a água e a peixe. Peixe é nosso alimento, nosso alimento do povo originário que usa. Nós não temos loja, como vocês têm na cidade, guardando as comidas. Água, água é a vida. Vocês têm a água encanada na terra da casa. Nossa água, nós não precisamos usar água encanada. Nós precisamos pegar de panela, de panela de parro. É a circultura Yanomami que funciona. Então, eu estou tentando explicar e repetindo, repetindo, caribeiro, rotando para continuar mais, continuar carimpando. Mas eu não quero. Chega, chega a maltratar meu povo. Meu povo Yanomami e Ikwana, eles são seres humanos. Eles não são bichos. Nós somos todos seres humanos. Você e eu. Você e eu, vocês são seres humanos. E quem criou e criou nós, ele está de olho. É por isso que está acontecendo para você também. Muita chuva. Chuva está deixando o povo de mercadoria. Fica triste. E também, em outro lugar, o fogo está matando a floresta. Então, essa é a mudança. O Branco fala que é mudança climática. Não é mudança climática, não. Essa é a ficança da terra. Está destruída. Está destruindo. A mãe terra está se ficando. O branco fica triste. E nós ficamos tristes e chorando. Então, a natureza que eles estão deixando também o branco chorar. E nós ficamos tristes e chorando.